Música Vamos começar? Eu fui orientado para falar perto do microfone, tá, gente? Então é por isso que eu vou ficar sentado, tá bom? Essa coisa de professor de falar em pé, de onde não dá para lá e para cá, eu fui cerceado por causa de um simples microfone. Veja só. Mas é um bom motivo, né? É para ficar registrado. Ah, mas aí eu me perco. Microfone, mudar slide e tal. Bom, mais uma vez, é um prazer estar com o Egídio, em um evento como esse. Será que o Egídio sempre a gente vai discutindo e aprendendo algumas coisas? E obrigado pelo convite de estar aqui para falar a todas e todos. É o envelhecimento e raça. Então, eu já tomei a ousadia de mudar o título que está fixado aí, porque tem algumas nuances que eu vou explicar ao longo dessa fala com vocês. Então, eu vou fazer essa apresentação dos slides, depois a gente abre um tempo para bater um papo, discutir. Podemos fazer isso? Bom, então eu vou começar essa fala fazendo para vocês algumas provocações. Então, vamos imaginar um jardim. Nesse jardim, o jardineiro vai cuidar das plantas, mas ele gosta mais de uma planta do que a outra. E aí ele faz algumas escolhas na hora de cuidar das plantas. Vamos guardar essa imagem aí. Não vou falar mais. A onda hoje vai falar, não vou dar spoiler, não vou falar o final da história. E a outra situação é para a gente imaginar o que deve existir em comum nesse ciclo de vida de pessoas de pele mais escura. O que nós podemos encontrar que vem ao encontro da fala que eu tenho com vocês hoje. Então, vamos começar. O Brasil foi descoberto em 1500 ou algumas pessoas chegaram aqui em 1500 e se depararam com outras pessoas? Então, assim, é tudo uma questão de narrativa, é tudo uma questão de perspectiva. Então, o Brasil já tinha sido descoberto pelos indígenas. E aí chegaram os europeus e passaram a ocupar também esse espaço aqui. É importante falar sobre isso porque a professora Lília Schwartz, também da USP, no livro Histórias do Brasil, História do Brasil, ela fala um pouco sobre isso também, de que o Brasil teve ali políticas de embranquecimento. Então, ocorreram dois momentos da história onde o Brasil teve incentivos para que os europeus viessem para cá. Esse incentivo foi tanto na oportunização de terras, de salário, de emprego, lugar para morar. Então, isso ocorreu em dois motivos. Porque não era interessante ter o que aqueles termos, que nós falamos ainda hoje, mas ainda menos, que é o mameluco, a mulata, o cafuso, que seria essa miscigenação de povos negros, indígenas e europeus. Então, teve um primeiro momento onde eles falaram que essa política de embranquecimento foi do branco muito branco. Aqueles que vinham da Holanda, Alemanha, Suíça, não deu muito certo. Depois, fizeram um segundo movimento, que aí eles falaram que eram os brancos não tão brancos, que aí eram portugueses e espanhóis. Essa imagem aqui, não sei se vocês já a viram, mas é a redenção de Kahn, feita pelo Brocos, ela é extremamente emblemática para nós, porque ela retrata exatamente a forma como eles enxergavam isso naquela época. Então, vocês percebem aqui um homem europeu, pernas cruzadas, aparentemente elegante, num espaço totalmente organizado, arrumado. Ali, no meio, tem a sua esposa, que já é de uma pele um pouco mais clara, tiveram um filho, esse filho já é branco, com traços até angelicais, que lembram algumas imagens que nós encontramos nas igrejas. E, do outro lado, bem serotipado, você tem, possivelmente, a sogra dele ou a mãe da esposa dele. Então, essa é a ideia que se tinha naquela época. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e pegando agora a pauta do envelhecimento, a grande questão é, nós estamos falando de dois tipos de Brasis. Um Brasil que envelhece. Então, quem já viu essa pirâmide, entende que quanto mais estreita a base, mais larga o ápice, é sinal do envelhecimento populacional. Então, aquelas pessoas brasileiras que se autodeclaram como brancas, elas estão envelhecendo. Diferentemente daquelas pessoas que se autodeclaram como pardas e pretas, que aí você vê uma base ainda alargada e um ápice ainda estreito. Então, nós estamos pensando em qual envelhecimento, de qual grupo. E o Brasil está denegrindo. Então, eu já começo trazendo um conceito aqui, quando a gente fala, no nosso uso coloquial, a palavra denegrir é algo ruim. Denegrir é tornar negro. Então, aqui eu estou dizendo exatamente isso. Quando eu comparo de 2014 para 2015, a gente vê uma redução das pessoas que se autodeclaram como brancas e um aumento das pessoas que se autodeclaram como pardas e pretas. E aí, como é que a gente vai discutir alguns pilares que vão constituir a nossa sociedade? Então, agora eu começo a falar um pouquinho sobre o racismo. E eu começo com essa imagem. Então, o que será que mudou daquela época para os dias de hoje? O cenário é basicamente o mesmo. Talvez o que mudou é que agora nós não temos mais crianças e sim os pets, que comem melhor do que muitas crianças aí no nosso país. E aí, a ideia agora é de a gente começar a ver como é que isso, que essa ideologia do racismo, como é que ela se manifesta na nossa sociedade. Eu trago aqui uma situação bastante emblemática que é falar das domésticas. E, quando eu falo em domésticas, me vem a ideia de uma mulher negra ou de pele escura. Mais retinta, menos retinta, enfim. Mas, olha só que curioso. Quando eu tenho paras domésticas pensando no emprego. Então, se eu trabalho em dois locais, eu devo ganhar mais do que trabalhar em um local. Isso é uma coisa meio óbvia. Então, eu vejo que as mulheres domésticas que se autodeclararam como brancas, que têm mais de um emprego, sim, elas ganham mais. Que deveria ser algo parecido para a mulher negra que trabalha também em mais de um local. Ganhar mais. Só que a gente vê que não é isso. Então, percebam. A mulher branca com um ou dois empregos, ela ganha mais do que uma mulher negra que tem dois empregos. Ou mais. Também percebe-se a questão do racismo nas condições de saúde e de trabalho. Então, aqui eu coloco situações bastante emblemáticas e, infelizmente, atuais. Primeiro, falando sobre a infância. O quanto as crianças negras sofrem por ter um cabelo crespo. É uma característica. E a gente observa diversas formas da sociedade impor que esse cabelo não é um cabelo bom, é um cabelo ruim. Também a gente vê a questão dos desalentados. Desalentados, ou seja, aquelas pessoas que já pararam de procurar emprego. Cansaram, não arrumam mais emprego. O local onde existe o maior percentual de pessoas desalentadas é Salvador. E quando a gente vê o que aconteceu recentemente daquele pai de família que foi morto com 80 tiros. A questão do racismo se dá pela forma de ação ou de omissão. Naquele momento, que é tão recente para nós, que houve 80 tiros, nenhuma autoridade se pronunciou. Nenhuma. Presidente, governador, prefeito, ninguém falou. Desculpa. Erramos. E um pouco, dias ali à frente, houve sim a manifestação de uma autoridade superior que defendeu um comediante. Percebem? Daí a gente fala, então o primeiro ponto é esse. Eu falo de um racismo estrutural, ou seja, é um racismo que vai estruturar a sociedade. Então não importa ali, só tenho dois empregos, eu ainda sou de pele mais escura, então eu vou ter uma desvantagem no mercado de trabalho. A outra manifestação do racismo é essa que nós chamamos de racismo institucional. Então eu trago para ilustrar a situação de um PM que confundiu um rapaz que ia buscar a sua esposa e sua filha, seu filho, num dia de chuva, como esse, sabe? Saiu sem guardar chuva e começou a chover. Então ele foi buscar os filhos, a filha e a esposa e estava com a guarda chuva na mão. A polícia já atirou achando que era um fuzil. Aí vocês vão dizer, ah, Alexandre, infelizmente isso acontece. É uma daquelas fatalidades que nós não gostaríamos que acontecesse. Agora, o problema é quando uma instituição vive se confundindo. Esse é o grande problema. Então, quando eu falo instituição, eu não estou falando individualmente. Sim, em várias instituições eu tenho pessoas que pensam diferente, mas uma instituição que vive se confundindo não é à toa. Não é à toa que a gente ouviu recentemente um juiz falando que uma pessoa não era suspeita porque ela era muito branca. agora eu vou passar. Tem áudio? Posso só dar o play aqui? Isso aqui é um vídeo daquele programa Tá No Ar que eles fizeram uma paródia com o Banco do Brasil. Pode? Eu sempre sou bem atendido nos melhores restaurantes. Eu tive acesso às melhores escolas e universidades públicas do Brasil. Eu sempre tenho os melhores médicos e planos de saúde. Eu tenho acesso aos melhores empregos, às melhores oportunidades e, é claro, ganho sempre o melhor salário. No meu banco, além de ter acesso aos melhores investimentos, eu tenho atendimento exclusivo. E, claro, nunca fui barrada na porta giratória. Ser branco no Brasil é ter um tratamento diferenciado todos os dias, 24 horas, em qualquer lugar. Branco no Brasil. Há mais de 500 anos levando vantagem. Pessoas negras, se estivessem nesse espaço, iriam se identificar em alguma dessas situações. E aí, o que eu quero... Não é um filme real, mas essas situações são reais. É. É um programa de humor. E aí, a ideia que eu quero, que a gente reflita hoje é como o racismo, mas aqui poderia ser também barra machismo, o quanto essas situações são violentas para as pessoas que convivem, o quanto esses grupos, sejam eles negros, sejam mulheres, ou mulheres negras, ou mulheres negras, idosas, ou homens negros, idosos, como isso gera vulnerabilidade para esses grupos sociais. A gente usa o termo, os conceitos de sexo numa perspectiva de gênero, a questão de raça-cor, pensando em grupos sociais, ou classe social, só para identificar os grupos sociais. Então, eu poderia dividir aqui quem usa óculos, quem não usa óculos, quem está com roupa colorida, quem não está, quem mora aqui perto, quem não mora, quem tem filho, quem não tem, quem tem neto, bisnetos, enfim, são classificações que eu uso para classificar um grupo social e para identificar. Isso é o que a gente chama de diferenças e diversidade. Agora, quando nós temos algumas situações que vão construir, vão demonstrar a forma de construção da nossa sociedade, e aí eu coloco o racismo, eu coloco o sexismo, eu coloco a branquitude, que a gente pode falar um pouquinho depois sobre esse conceito, eu começo a perceber as desigualdades. Então, vejam, numa sociedade como a nossa, ser homem, branco e rico é bem diferente do que ser mulher, preta, pobre e velha. Basta a gente olhar, por exemplo, nos espaços de tomada de decisão onde está essa diversidade. Então, em qualquer posto de uma decisão, a gente percebe que não há essa diversidade que supostamente nós encontramos na população brasileira. Mais um vídeo para vocês, também é curtinho. Esse aqui é o último, tá? Esse curto aqui, algumas universidades têm feito bastante para os alunos que vão ingressar de primeiro ano para eles entenderem um pouquinho o contexto. cor ou raça? Raça. Raça. Eu não entendo muito raça, sim. Raça. Eu acho que no final ela me defende melhor. Muita gente fala que raça não existe, mas a verdade é que muita gente, pela sua origem, acaba tendo uma forma diferente de lidar com o mundo. Eu sou filho de um pai negro, de uma mãe branca. Significou perguntarem para minha mãe se eu era adotado. Com seis anos assim na escola o menino falou para mim você não vai beber no meu copo porque você é negra. E o que é privilégio branco para você? Não sofrer nenhum tipo de racismo ou de preconceito por pertencer a um estereótipo branco. Tipo, as vezes que eu saí mais ou menos desarrumado, na padaria, a polícia me parou. É você nunca ter sua capacidade duvidada, sabe? É algo que tem que ser reconhecido e que tem que ser refletido para que a gente possa gerar uma mudança. E no jogo você acha que você vai ficar mais para frente ou para trás se tratando de privilégios? Bem para trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim, ter pai e mãe casado, tipo, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dê um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais para frente do que eu imaginava. Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui muitas vezes indo para frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo para trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez porque é uma questão racial. Os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Para mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar, como você quer que seja justo. Acho que todo mundo precisa batalhar muito para conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para uns do que para o outro. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. e é por isso que existe o Instituto de Identidades do Brasil. Tudo bem? Bom, então, retomando, existe, então, o racismo que é estrutural, existe o racismo que é institucional e existem esses dois níveis de racismo, que é o interpessoal, que se dá por ações e omissões, dentro de grupos sociais, principalmente, e que vai se manifestar pela falta de respeito, pela desconfiança, desvalorização, desumanização, perseguição, negligência, enfim, e também o racismo que é pessoal ou internalizado. Esse é aquele que a pessoa que discrimina tem e a pessoa que é discriminada sente. E é isso que vai lá na frente gerar o adoecimento. Bom, quando a gente vai olhar como é que o Brasil ou o mundo está preparado para isso, esse assunto não é um assunto tão novo. Então, eu trago para vocês aqui um quadro da ONU que serviu de base para pensar as políticas públicas brasileiras, onde coloca diversas situações, eu coloquei aqui em vermelho, que não são situações normais de adoecimento ou de mortalidade, mas que acometem muito mais a população negra, inclusive o envelhecimento. Então, o envelhecimento, na perspectiva racial, ele é uma situação fisiológica alterada por condições socioeconômicas. O professor Luiz Eduardo Batista fez um trabalho muito interessante que ele chama A Cor da Morte. Esse trabalho é bastante interessante porque quando a gente olha as causas de morte de pessoas, dado que elas são pardas, brancas ou pretas, a gente observa que é uma morte mais natural para as pessoas brancas e uma morte não tão natural para aquelas que não são. Então, se eu olhar para as pessoas brancas, eu vejo que há uma morte pelo aparelho circulatório, pelo respiratório, por neoplasias, que são causas normais que a gente tenta prolongar cada vez mais, mas é uma hora em que o corpo não consegue mais manter a sua homeostada, o seu equilíbrio. Por outro lado, eu vejo que para as pessoas pardas, por exemplo, há uma quantidade maior de morte por causas externas. Existe também para as pessoas que só declararam como pretas, mortes por gravidez e parto. Primeiro, gravidez e parto não é doença, então não era nem para matar. Também por transtornos mentais, também não era para matar. E por condições infecciosas que, em tese, os antibióticos são os mesmos para qualquer indivíduo. Então, por que será que um grupo está morrendo mais, sofrendo mais por uma situação que é, hoje, bem tratada para qualquer pessoa? Então, tudo o que eu falei daquele modelo está expresso aqui, nesse modelo conceitual que o professor David Williams fez. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tudo isso gera adoecimento. e é aqui que vem o problema que a gente consegue olhar um pouco mais. O quanto essas situações estruturais, trajetórias de vida, convívio social, geram alterações no nosso organismo. E aí pode afetar o sistema imunológico, cardiovascular, o mental, e aí nós temos alguns desfechos de saúde que são piores para as pessoas negras aqui no Brasil. Então, agora, retomando aquelas figuras, eu quero dizer isso. Então, no Brasil, se você nascer de pele mais escura, você já está em defasagem mesmo antes de nascer. Por quê? Porque aqui eu vejo que há uma quantidade de consultas pré-natais menores para as mães negras e, muitas vezes, não com a mesma qualidade que para outros grupos. A gente vê uma infância totalmente invadida por violências das mais diversas formas. É na estética, é no convívio social. Nós tivemos aqui na capital uma política de alguns shopping centers e não deixar pessoas negras entrarem no shopping para consumo. Elas eram suspeitas. Nós não temos, na maioria das vezes, possibilidades de pensar em startups e sim lutar contra o genocídio de um grupo social jovem e negro. E isso trazendo repercussões na fase adulta e no envelhecimento. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que é o racismo estrutural. E, quando a gente fala do racismo, quando eu falei das flores, de uma forma floreada que eu usei, mas é para dizer exatamente isso. Então, vamos chamar o jardineiro de a sociedade. Então, a sociedade pode olhar para uma planta e falar, o jardineiro, a sociedade, e falar assim, olha, eu gosto mais dessa planta aqui. Então, essa planta aqui, eu vou dar mais água, eu vou colocar num vaso bom, eu vou adubar, eu vou colocar a terra, eu vou colocar no sol nas horas certas e a outra eu vou aguando. Enfim, quando eu lembrar, se sobrar terra eu coloco, se tiver adubo tem, não tiver, não tem. Dali um tempo, o tempo da planta, um ano, dez anos, quinze anos, eu falo, olha, está vendo? Eu sabia que essa planta é melhor que a outra, por isso que eu investi mais nessa planta aqui. Então, o racismo é mais ou menos isso, sabe? Quer dizer, eu pré-julgo, eu discrimino, eu trato de forma desigual e lá na frente eu vejo a diferença, falar, mas também não ia dar, não ia conseguir chegar no ponto que o outro grupo chegou, ou da forma como uma planta está. Pensando agora no envelhecimento, uma das formas mais recomendadas para se pensar se eu estou envelhecendo bem, é o olhar pela capacidade funcional. Talvez alguns das senhoras e dos senhores ouvirem esse termo, que é o quê? É a forma como o indivíduo funciona na sociedade. Então, quão difícil é para ele estar, por exemplo, num encontro como hoje, fazer compras, estar com os amigos, dar conta dos afazeres domésticos, do autocuidar. Então, isso é o que nós chamamos de capacidade funcional, que é a possibilidade de realizar atividades e vida diária. Então, numa escada com degraus, é muito mais complexo fazer o que vocês fizeram hoje, estar aqui, planejando, alguns planejam viagem, outros trabalham, têm projetos ainda de vida, querem aprender, enquanto outros têm dificuldade para a própria locomoção. então, é isso que nós falamos, quando nós pensamos em envelhecimento ativo, é pensar em saúde, aprendizagem ao longo da vida, que nós estamos fazendo aqui, a participação e questões de segurança e proteção. Então, agora, quando eu trago alguns dados internacionais, a gente vê que isso está se manifestando de forma sistemática e sempre para o mesmo grupo social. Então, esse aqui é um estudo que pegou um tipo de pesquisa que envolve muitas pessoas e pegou os melhores trabalhos e viu qual era a forma de mortalidade que levava os idosos a morrerem. E aí, eles encontraram que tinham disparidades étnicas, discriminação percebida, aqui pode ser tanto por uma questão ética ou por ser velho, além de fatores que nós já conhecemos, como casa alugada, morar em cortiço, favela, pouca escolaridade, mas como o foco hoje é falar sobre a questão racial e étnica, eu destaquei esses dois fatores como causas de mortalidade em idosos. E São Paulo? Então, agora eu vou trazer algumas informações sobre o nosso município. Isso aqui é uma pesquisa feita por mim e mais um amigo geógrafo que a gente percebeu qual era a média de idade a morrer dos idosos no município de São Paulo. Então, quanto mais escura, mais velho a pessoa morria e quanto mais claro, mais jovem. Então, a gente percebe que onde nós estamos por aqui é uma área mais escura, onde as pessoas vivem mais de 70 anos. Em contrapartida, é o contrário de onde estão concentrada a população negra. E, quando eu vou olhar por bairro, eu vejo que os bairros periféricos, esses bairros aqui, as pessoas nem chegam aos 60 anos, enquanto que naqueles bairros mais centrais já se está buscando os 80 anos. Então, isso deveria fazer a gente repensar muita coisa. Previdência, por exemplo. Quem mora naquele bairro mais periférico, se fosse amigo, eu falo, olha, para de contribuir, porque sim, para ver se eu não chegue lá. E quem será que vai usufruir dos benefícios dessa pessoa que vai morrer mais cedo? Aí eu começo de novo a aumentar a desigualdade. Quando a gente vai fazer uma outra pesquisa, agora olhando um inquérito que foi feito com uma amostra dos idosos de São Paulo, aqui feita pela USP, o que a gente observou? Quando eu olho para grupos sociais, aquelas pessoas que se autodeclararam como pretas, pardas e brancas, a gente percebe que um grupo de pessoas pardas chegam menos às idades avançadas, as pessoas, os idosos e idosas pretos são aquelas que mais têm um não convívio com outra pessoa, ou seja, que estão mais divorciadas ou viúvas, são aqueles que menos têm filhos, nenhum ou menos filhos, são também aquelas pessoas que não têm renda, os negros. Quando eu falo negro, quando eu falo negro, é preto e pardo juntos, então, preto, pardo e os negros. Então, os negros são as pessoas que menos têm renda suficiente para as despesas diárias, são também aqueles que menos sabem ler e escrever, são também aqueles que mais, então, são aqui os idosos pretos e pretos, os que menos, os que mais moram sozinhos. Existe aqui, e aí a minha leitura é positiva, que praticam mais, que são mais praticantes da religião evangélica, não pela questão da espiritualidade, mas pelo apoio social, porque essas igrejas estão nos bairros. Então, se eu vejo lá que eles estão sozinhos, com menos filhos, a igreja acaba sendo um suporte em relação a essa ausência de família. E o que é preocupante também é que são os negros aqueles que menos saem de casa e também aqueles que menos convidam para casa, ou seja, não aprendeu, ou não é que não aprendeu, talvez não aprendeu, também não teve oportunidade de saber fazer isso. São também aqueles que ainda trabalham e o motivo para trabalhar foi igual para todo mundo e os padres são aqueles que mais viveram na área rural. Então, há muitas pesquisas nacionais, internacionais, falando que viver na área rural e ter algumas privações nessa infância faz com que tenhamos uma fase adulta e de velhice mais prejudicada. Quanto a questões de saúde, os pretos são aqueles que mais avaliam como ruim ou muito ruim a sua saúde. aqui as pessoas brancas são aquelas que mais autorrelataram que alguém falou, um médico, um enfermeiro que tem osteoporose e também aqui, para pretos, um percentual maior de hipertensão arterial, de diabetes e de derrame AVC. E isso é importante pontuar porque são situações que o serviço público, que o SUS, é capaz de lidar. também não dá para explicar porque um grupo está sofrendo mais do que o outro. São também aqueles que têm uma alta avaliação de memória ruim, aqui os pardos, o déficit cognitivo foi maior também para os negros, problemas psiquiátricos ou nervosos também foram maiores para os pardos e a depressão aqui foi menor, a gente supõe que possa ser por um subdiagnóstico, que a gente também estereotipar que além da cor também é velho. São aqueles que já pararam de fumar os pretos, os idosos pretos, são aqueles os pardos que têm um risco para dependência de álcool e também são aqueles que menos cuidaram da própria saúde. Em relação a possibilidades de plano de saúde, então, os pretos e pardos, os idosos pretos e pardos, são aqueles que menos têm plano de saúde e quando os têm, o valor que eles pagam é muito irrisório, ou seja, dá até para questionar qual é a qualidade desse plano de saúde que eles têm. Em relação ao cuidado em si, esse também é um dado bastante preocupante, o que a gente percebeu foi, seja pela rede privada ou pela rede pública, os idosos chegam aos serviços, adultos. O problema é que os idosos negros não conseguem concluir os exames complementares e isso dificulta uma continuidade do seu cuidado à saúde. E quando a gente pega aquele marcador do funciona, da capacidade funcional, aqui um modelo matemático um pouco mais elaborado, deu para perceber que são os idosos pretos aqueles que mais apresentam dificuldade. isso quando eu tento fazer um modelo matemático onde não existe diferença por sexo, idade, estado conjugal, escolaridade, renda e trabalho. Então, se nós pudéssemos ter uma situação ideal para todo mundo, existe um valor aumentado aqui para os pretos e isso a gente consegue, até pelos dados que eu mostrei anteriormente, explicar que é por uma desigualdade racial e como isso vem ao longo da vida, a gente pode sim deduzir que são por questões de racismo. Então, é isso. Então, nós temos vários fatores, várias situações acontecendo e como é que a gente pode pensar em solucionar esses problemas? Primeiramente, é pensar nas práticas que nós temos nos serviços de saúde ou de áreas correlatas. Então, aqui é o relato de uma pessoa que fala que pessoa mais clarinha, os personagens de saúde, todos em geral, demoram mais tempo no atendimento, que existe falta de atenção com uma pessoa negra e mal arrumada. Então, se conversarem com pessoas negras, vocês vão perceber que é muito comum a orientação de que, olha, você vai ao médico, foi uma roupa boa, não é limpa, é uma roupa boa, não basta estar limpo, é uma roupa boa. Os exames ginecológicos são, os exames ginecológicos mesmo, que envolvem toque, porque é um exame físico, existem pesquisas mostrando que há menos toque para as mulheres negras do que em relação às mulheres não negras. Aí eu fui para o Google, o nosso tão conhecido Google, e quando eu coloquei lá a palavra idoso branco, olha que imagens apareceram. Uma ou outra imagem mais estranha, mas aparece galã, aparece felicidade, casais, então é um envelhecimento bom, bacana que está aparecendo aqui. Agora, no mesmo dia, usando a palavra idoso preto, olha o que aparece. Aparece animal, aparece imagens estereotipadas, aparece tristeza. Então, uma outra necessidade nossa enquanto sociedade é da gente combater o racismo cultural, que é algo que está impregnado. é igual falar denegrir, é igual falar aqueles neguinhos lá estão bagunçando, é igual falar samba do quirolo doido, quer dizer, são todas palavras de cunho racista. E aí, quais são as soluções possíveis? É a gente tentar, sempre que possível, lidar com essas barreiras, então, veja, isso aqui é um evento aberto, não tem que pagar, não é, Egidio? Cadê as pessoas negras e pardas? Tirando poucas pessoas, cadê os idosos que vêm para cá participar? Então, a gente vê que para todos os serviços, não só de saúde, mas em geral, existe uma barreira que foi posta. As pessoas não se sentem com autoridade, com permissão de estar nesses espaços. É a gente rever as nossas práticas, rever financiamento, rever a qualidade dos serviços prestados. Então, aquele mapa que eu trouxe de São Paulo, mais preocupante do que a idade, com que a idade em que eles morrem, é a gente entender que serviços eles têm naquele território. Bom, estou terminando, ok? Então, fica também como sugestão que nós possamos ter momentos como esse, de conversa, de diálogo, é importante estarmos nesse espaço, porque eu falei para o Egidio, é importante estar. a gente vai agora que todo mundo que se sentir contemplado, satisfeito, divulgue também e que nós consigamos cada vez mais falar desse assunto nos diversos espaços. Que nós possamos ofertar saúde, cuidados, e não só doenças. Então, nós estamos repletos de espaços que são mais promotores de doenças do que de saúde. Combate à discriminação racial e de gênero. Que esse quesito raça-cor seja preenchido. isso a gente percebe em muitos espaços públicos e privados. Quando se pergunta isso, há um certo constrangimento e barreira de quem pergunta, a forma como pergunta, e aí você não tem informações exatas do que está acontecendo. Treinamento de pessoal, então, às vezes, espaços como esse para falar que vai ter um assunto, não basta só quando entrar aqui e estar informado. Às vezes, o segurança lá fora. quando passa alguém fala, tem um evento bem legal aqui, você vai gostar. Então, essas pessoas, talvez por uma identificação até de classe social, possam se abrir mais com pessoas que se pareçam com elas do que, talvez, com um professor, enfim, alguém com um suposto nível social maior. Que possamos também disseminar esses serviços em diversos espaços, que possamos ter bancos de dados para fazer isso. Então, para fazer essas pesquisas, eu sempre encontro muita dificuldade para encontrar dados. Então, eu quero fazer uma pesquisa comparando a amputação por diabetes. A gente sabe que tem muito disso também, que é um percentual maior para as pessoas negras. Não é um dado tão fácil de achar. Ações intersetoriais, então, é isso, então, se eu falo de saúde, educação, trabalho, lazer, são áreas que vão, sim, repercutir diretamente na saúde, que nós possamos criar para esses idosos negros espaços para a diversidade cultural, que eles possam aprender a ter a vida social e garantir segurança, aqui previdenciária, social, física e mental. Ok? E eu gosto de terminar sempre com essa imagem da Crônia de Jesus, que tem livros aí conhecidos, o mais conhecido é o Quarto de Despejo, onde ela não gostava de se autodenominar como catadora de lixo, ela disse que catava, mas porque tinha que fazer isso para sustentar a família, e ela sempre, e tem uma parte do livro dela que ela fala do vestido de céu, que é o céu, com as estrelas, e ela nunca achou que fosse viajar para chegar perto desse vestido de céu, e aqui mostra ela embarcando para o Uruguai porque ela vai lançar o livro lá. Então, é para terminar com uma mensagem de otimismo. Ok? É isso. Valeu. É assim, se eu entendi bem a sua colocação, Dona Maria, bom, existe hoje um termo que não faz sentido nenhum e a gente falar que existe o racismo em reverso. Porque, veja, isso tudo está estruturando uma sociedade, então não tem como uma pessoa falar mas eu sou branco e sofro racismo. não dá para falar isso. Quando nós falamos de racismo, de machismo, é importante entender que o racismo muitas vezes é praticado... Sim, mas deixa eu tentar... então, mas a ideia... mas o racismo e o machismo são ideologias, eles são ideologias, então, assim, existem pessoas negras que são racistas, inclusive com os negros, existem mulheres que são tão machistas quanto os próprios homens. Então, assim, é tudo uma questão daquilo que eu acredito e daquilo que serve. Então, um exemplo, a abordagem policial de policiais negros contra homens negros é pior do que um policial branco. o que explica isso? Então, assim, a gente vê, por exemplo, mulheres que muitas vezes usam o argumento de que ah, ele é muito ciumento, ah, ele é assim mesmo, ah, ele é de uma etnia tal, por isso que ele fala assim comigo, por isso que ele me pega assim. Então, é algo que se vai aprendendo e aí a gente fala que é uma naturalização das coisas. Então, quando eu uso alguns exemplos aqui, exatamente isso, o racismo institucional ou o machismo é algo que eu não encontro uma pessoa. Não tem como falar onde você aprendeu isso, mas a instituição toda aprendeu a agir dessa forma. E quando a gente fala dessa questão do racismo estruturando a sociedade, exatamente por isso. Ok, então a gente tem hoje um percentual de pessoas que se eu declaro negras maior do que 50%, e isso não se dá em diversos espaços. isso não se dá no trabalho, não se dá nos espaços acadêmicos. Porém, quando eu vou olhar sistema prisional, eu tenho muito mais. Quando eu vou olhar nos trabalhos, não é isso, não é isso. então como é que a senhora explica? Não pode deixar, não pode deixar, não, tudo bem, mas como é, então, então, quando a gente, para todo mundo, para a sociedade, o racismo, o racismo só existe, o racismo só existe, o racismo só existe, do racismo. Bom, é que é assim, gente, é assim, é isso, né? Então, a gente, a branquitude é exatamente isso. Se fosse exatamente igual, desde o começo, nós não teríamos que falar sobre isso. Então, assim, ok, as pessoas, quando têm as mesmas oportunidades, elas têm as mesmas condições. Só que não dá. Quando a gente fala do que é o racismo, eu estou falando de acesso à educação e a trabalho diferenciado. Então, hoje, por exemplo, por que as escolas públicas não dão a mesma condição de competição para o vestibular? Então, quando houve um sistema escravocrata aqui, escravagista aqui, quando acabou, virou um sistema capitalista, não foi falar do nada. Olha, você trabalhou muito aqui, para você começar, toa um pedaço de terra e toa aqui tantos contos de réis, um dinheiro para você. Foi assim, acabou, acabou. E aí eu tenho um grupo que vem de fora da Europa, convidado a vir para cá e falar, olha, nós precisamos de você, porque você sim é importante, você sim tem competência para fazer isso. A gente não tem noção do quanto essa cidade e outras cidades foram construídas sob o trabalho escravocrata aqui. Eu vou usar um exemplo muito simples, a liberdade. A liberdade, a gente fala tanto dela e associa à cultura oriental, mas ela é liberdade, lá era um quilombo. Liberdade. E agora, por exemplo, descobriram alguns artefatos lá, históricos. Qualquer país falava, para, ninguém consegue mais nada, vamos vasculhar para achar alguma coisa aqui. No Brasil não é feito isso. A gente vê agora, e é isso, quando a gente fala das políticas, é exatamente isso. A política se dá tanto por ações quanto por omissões. Então, quando eu tenho um governo que vai omitir alguns posicionamentos, ele está aceitando isso. Veja a menina Agatha agora. Veja o caso do Zika vírus. O Zika vírus não foi democrático, gente. Se ele fosse democrático, nós teríamos muito mais ações para isso. Quando se descobriu que não era o nosso vaso lá, quando a gente pingava, que causou essa epidemia, e sim a falta de saneamento básico nos espaços periféricos pobres, parece que, ok, então não pega todo mundo. Então não foi democrático. Esse atentado contra uma criança, gente, num bairro negro, então existe sim essa construção. A gente vai olhar São Paulo, e isso eu aprendi muito com o Igor, o geógrafo, ele fala, Alexandre, em qualquer momento em São Paulo você vê isso. A região passa a ser interessante, existe um processo aí, que muitos falam bem melhor do que eu, de gentrificação, que é isso. A Moca foi bairro negro. A Moca, gente. A Moca, que eu falo aqui, né, por quê? Um momento foi interessante fazer isso. Então, a estrutura, a gente falou, o racismo e o machismo, eles estruturam a nossa sociedade. Aqui é um exemplo também. Nós temos mais mulheres do que homens, mais uma vez, em mais um espaço, e isso acontece na universidade, no curso de saúde, no curso das atas, das engenharias, por que é que as mulheres não estão nos melhores espaços também? Por que é que as mulheres não podem assumir uma parte da previdência, da segurança, da economia? Por que é só do serviço social? Quando é? Ganham menos também. Então, veja, quando a gente vê dois recentes presidentes com uma mulher jovem, ninguém fala nada. E se fosse o contrário? E veja o que aconteceu agora. Então, assim, é essa manifestação, percebe? Que encontra, sim, os seus pares, encontra pessoas que defendem. Então, quando a gente fala daquele modelo que eu trouxe, das desigualdades, sim, ele não é mais, hoje a sociedade já percebeu que não deu certo o plano, mas quem está fazendo toda essa estrutura é uma parte que ainda tem essa possibilidade de usufruir da desigualdade. Então, é isso. Então, quando eu falo do racismo, é exatamente isso. E você não basta só criar a possibilidade. Então, quando eu penso na saúde, Então, a gente viu já que alguns governos, aqui em São Paulo, por exemplo, você cria até um concurso onde, se você for trabalhar num bairro mais periférico, você ganha mais. Só que, mesmo assim, as pessoas não querem ir. Então, está para além do que só uma proposta de equidade. É uma coisa construída, ideologicamente construída. E é muito difícil. Quando a gente vê uma pessoa negra também tratando uma outra pessoa negra, ou uma mulher tratando pior uma outra mulher, ela naturalizou aquele comportamento, e não é só com uma política que a gente vai mudar. É com toda uma estratégia... É todo um processo, gente, que é histórico. Não tem jeito. Porque daí as pessoas falam, mas e as cotas? As cotas precisam existir enquanto não se melhorar o ensino superior, o ensino médio. Sim. Mas, primeiro, vamos mudar a causa. Então, assim, a gente vê a consequência e não estuda a causa. Então, a causa que existe para as questões de gênero, para as questões de misoginia, para as questões de classe social, passa por uma construção. Então, assim, você vê... Vamos pegar o exemplo dos médicos. É no Brasil que você vê que o médico é essa classe totalmente diferenciada. Não é um médico só. É a classe que faz isso. Por que em outros países não tem essa diferença? Por que as domésticas são sempre as mulheres negras ganhando menos? Por que é difícil aprovar leis em prol das domésticas? Sim, sim, sim. E é isso. E tudo isso vai modular a nossa vida. Então, eu não estou falando só do raciocínio. Eu falo de tudo. Então, assim, se hoje nós quiséssemos estar... Chegar aqui mais cedo, por exemplo, não daria. Por quê? Porque eu moro em São Paulo. E São Paulo é isso aqui. São Paulo, quando chove, para. Ah, eu queria praticar minha atividade física às seis horas da manhã. Não dá. No meu bairro não dá para fazer isso. Ah, no meu já dá. Ah, eu queria sempre ter alimentos saudáveis. Mas não dá. No meu bairro não tem nem feira. No outro tem. Então, veja. As nossas escolhas não são tão individuais assim. Então, falar de racismo está para muito, muito, muito além dessa relação interpessoal. Então, assim, interpessoal, ok. De repente, o Egídio pode não ser racista, mas ele pode estar em uma instituição que é racista, ou um sistema que é racista, ou um sistema que é machista. E isso é mais complicado ainda. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Então, por exemplo, se eu pensar em bairros periféricos, talvez a situação de vida de pessoas negras e não negras sejam muito parecidas. Mas as oportunidades são diferentes. Então, tem um estudo da professora Lia Weiner, que ela estudou a branquitude. Então, ela foi lá o outro lado. Não só pela branquitude. Então, olha só o que ela encontrou. Na região central, aqui, onde tem os moradores de rua, um falou assim, mesmo sendo pobre, ele era uma pessoa branca. Se eu declarava branco, mesmo sendo pobre, todo mundo aqui, entre nós aqui, eu sou o único, porque eu sou branco, que consigo entrar no banheiro, que consigo entrar no shopping e usar o banheiro. A classe é a mesma, percebe? A classe é a mesma. Então, quando você vai pensar nas possibilidades de procurar emprego, é a mesma coisa. Mesmo sendo do mesmo bairro, eles vão até junto no mesmo ônibus. Qual será a imagem, o valor agregado daquela empresa, daquela instituição? Será que qualquer pessoa pode ser a cara da empresa, a cara da loja, a cara do mercado? E isso você pode colocar tanto uma questão, um olhar, uma lente de raça, uma lente de gênero também. Porque tudo isso está confluindo, entendeu? Então, pode ser que sim, em algum momento isso acontece, mas, em algum momento, a sociedade vai falar quem são as pessoas. Vai falar, olha, aqui você não pode falar que você é negro ou negra. E falar não é falar só com palavras, é com ações. Porque você vira e mexe, porque a USP hoje, e a gente pode falar abertamente dela, começa a rever um pouco disso. Porque, recentemente, tem casos de racismo. Eu estou na Universidade de São Paulo, eu venho da Faculdade de Medicina, e você conta padrinhos, e no meu tempo, as pessoas fazem as línguas, e a gente faz a língua, e a gente faz a língua, e a gente faz a língua. Você tem que ser o seu nome, e eu estou a falar. Sim. Agora, com várias pessoas que me mostram, e isso que eu acho que é um pouco, você está, você é uma minoria, e você vive em um ambiente, em que essa minoria corresponde à maioria dela. Ou seja, você é menos, se sente menos desigual, no que é um ambiente, você consegue ter marcadores de qualidade de vida, inclusive de expectativa de vida. E você pega essa mesma pessoa, e coloca ele em um ambiente, em que ele se sente mais desigual, na situação inferior, ele consegue ter marcadores de qualidade de vida, e expectativa de vida próxima. É. E essa pessoa pode começar a falar, em que você é um ambiente socioeconomicamente, menos privilegiado, que as pessoas estão no seu nível, ou seja, você se sente menos desigual, e isso afeta a forma que você me merece, e isso é um aspecto da humanidade. Eu acho que eu acho que é interessante, porque realmente, quando eu estou a turma na USP, quantos negros tem, e quantas pobres, pessoas de famílias, pobres estão, e não são dois, são problemas mais complexos. Essa questão do que a gente corre, que a gente comentou, tem que ser valente, quando moro em um bairro pobre, criado com meu amigo negro, ele tem o privilégio de ir na portuguesa, eu sou pobre, não é. Quando a gente começa a pensar, talvez corta a sociedade, seja uma pessoa mais justa. No Brasil, eu acho que aqui, quando a gente fala de raça, a gente está falando de cor, uma pessoa que é mais preta, ou mais preta, independente de... Raça não é concreta. Sim. A gente falou de... O nome mudou o nome, não é? É, porque etnia, o IBGE coloca a raça pela questão do indígena, e quando fala indígena, tem que abrir um outro espaço, que aí está, agora, de qual etnia você é? Não se fala em nada, porque eu vou fazer o DNA nosso, o IBGE nosso tem. Então, mas é... Eu tenho a mais... Sim, mas é o fenótipo, é aí que está, não é? É, mas é o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu vou fazer. Não, é o fenótipo, mas a pessoa parece negra, ela vai ter... vai se tratada diferente, né? Agora, tem coisas que são injustos, tem que cortar as cotas, eu sou idoso, né? Eu acho que o injusto, sabe que eu tenho mais de 65, eu não preciso pagar o ônibus. Não é nacional, né? Sabe, eu sou um cara de saudade, tem a Baja Branca, uma pessoa, né, de 50 anos, ela tem que mandar para mim, mas não? A gente tem muitas pessoas e listas, né, de... Eu concordo, basicamente, com o que você falou, né, que... Ah, eu tenho um grupo de pessoas pobres, né? Então, digamos, uma continuidade, né? Todas, tem problemas com a sociedade, né? Pobre, mas... Eu fiz uma aula na Zona Leste, na Zona Leste, né, com o Idolo, e tudo mais, a gente divulgou esse curso aqui, E a gente vai ver o tempo, porque não dá para vir, mas a Zona Leste é só para vir aqui, né? Então, você tem pobres de medo, né? Então, mas agora... Eu acho que pode ser mentira só, olha, se eu viajar dentro do grupo de pobres, se eu viajar um com o outro, né? Sim. Porque eu trabalho em todos, trabalhando em indústria, né? Eu vejo que muito da... de origem, uma causa grande de preconceito é a competição, né? Você trabalha em uma indústria, né? Ele tinha muito preconceito contra ele, principalmente porque na hora que o negro está competindo pelo emprego com o branco, né? A flora, né? E ele exige preconceito, né? Então, você tem situações, um tipo de situação que tudo dá para essas, né? Então, eu não sei, eu tenho... Mas então, assim... A questão é, o que fazer para que esses grupos privilegiados, negros, mulheres, hipóteses, não, o que fazer para que eles tenham acesso às mesmas oportunidades? É. Então, eu acho que os negros têm um problema nacional, talvez o índio, mas olha só, os problemas, então, os problemas são exatamente o contrário, então, por exemplo, se a gente for olhar, vamos pensar isso contrário, será que se tivesse a maior parte dos eventos que tem nesse quadrilátero aqui, nas periferias da Zona Norte, Leste e Sul, será que todo mundo iria para lá? Não, será que todo mundo que vem nesses espaços iria para lá? Então, é isso, a gente também tem uma concentração de oportunidades muito mais localizada num espaço, e aí falta dinheiro, falta o pertencimento de estar nesse espaço, e isso vai também aumentar a desigualdade. Existem pessoas, existem estudiosos que discutem muito esse modelo nosso econômico que ele não vai privilegiar de novo, não vai oportunizar para todo mundo as mesmas oportunidades, por incrível que pareça, não é igual, porque existe um fenótipo, existe um racismo presente, até nisso, as empresas não vão, então, quando a gente viu lá, eu estou tentando pegar situações mais práticas, a gente viu, por exemplo, a construção lá do Itaquerão na Zona Leste, qual era a ideia, que todo aquele espaço do entorno fosse ocupado, enfim, que tudo ali economicamente fosse melhorado, e não foi nada disso, aconteceu. Então, assim, é difícil você ter isso, porque, queira ou não, a gente tem que colocar o sistema nosso vigente econômico hoje que vai realmente estruturar. O modelo capitalista, ele acaba também, muitas vezes, reforçando isso, mas é uma questão de se adaptar. Então, hoje, ainda a gente vê que é educação e é o trabalho que pode propiciar menores condições, mas não só. Mas não só. Sim. Sim. Então. Mas essas são ótimas que fazem. Sim. Sim. não é mais normal uma pessoa com uma empresa discriminar alguém assim mesmo. Mas eu faço dois apontamentos, João. Eu acho que tem empresas que fazem isso, e isso é ótimo, mas também tem empresas que só fazem isso porque perderam o mercado. Sim. Né? Né? É. isso. Não é mais normal, né? Você discriminar o negro. Não é. Não é. Intimamente, talvez o dono da empresa é discriminado. Sim. Isso. Pode dar o luxo de, no processo criativo, discriminar o negro. Mas existem formas que são formas que você não pode penalizar e que essa discriminação continua acontecendo. Isso assim, isso em relação não somente ao negro. A gente faz um pagalelo em relação à pessoa idosa. Tem várias agências norte-americanas, esses lugares, como assim, esses grandes agências norte-americanas, chamam a ARP, que mostrou dois terços das pessoas acima de 40 anos de idade sobre a discriminação do trabalho nos Estados Unidos. 40 anos de idade. Assima de 40 anos de idade. Existe agora uma pesquisa do Deloitte que fez uma pesquisa com 10 mil empresas norte-americanas e mostrou também que 60% desses empregadores norte-americanos consideram a idade um fator ruim para a empregabilidade. Então, a maioria continua tendo. Mas eles não de uma forma, você não mostra evidentemente que você tem um preconceito pela raça, que você tem um preconceito pelo sexo, que você tem um preconceito pela idade. Mas existem formas de que aquilo continuam acontecendo, só que na maioria de vocês vão ser um centro penalizado. Então, se a gente pega, por exemplo, o número de vagas de empregos que são oferecidas pelas empresas mais consideradas mais diversas, as mais igualitárias no Brasil, se a gente pega acima de 50 anos, é como de 2, que é possível. Então, isso é uma métrica que você usa para mostrar que o preconceito existe. De qualquer forma, qualquer tipo de preconceito é muito deleter e muito danoso para a sociedade. Pensar que, utopicamente, o que deveria ser todos têm as mesmas oportunidades, é surpia. Isso não vai acontecer. Sim. 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 É. É. Eu tenho... Eu tenho... Sim. Esse... Esse trabalho que eu mostrei dos bairros, esse trabalho dos bairros que eu mostrei, ele tem uma continuação de gráficos. Então, assim, existe uma tabela, talvez você saiba o nome mais do que eu, que mostra o seguinte, esses idosos que vão envelhecendo, que chegam na fase mais avançada... Você quer ganhar pelo seu título de professor. Vamos todo mundo plantar, colher, limpar os rios e já entre si vai ensinando essas coisas, abrir esse mundo, purificar. Você com esse blá, 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 cadê a solução para a velhice? Eu achei, pelo menos, uma lógica. Eu não vou morrer. Se eu vou desencarnar, aí a trajetória continua. Agora, eu estou procurando meu corpo novo. Agora, outro dia, vim falar sobre idade para comparar uma pessoa que já está a par com uma outra que não está. É obrigado a entrar nessa concorrência. Faz favor, né? Se toca. Nesse gráfico, o que eles mostram? Que aí é um pouco da solidão, né? Então, assim, você tem um grupo de pessoas, os grupos minoritários, os pretos, os pardos, eles chegam em menores quantidades lá na frente. Então, pensando na política, exatamente isso. Então, quem chega? Então, quando chega, chega bem. E, às vezes, chega até melhor. Então, tem um estudo do SAB mesmo, que o professor Jair escreveu, que ele mostrou o contrário, que era diferente. E, para chegar, é difícil. Aquele gráfico da trajetória de vida é exatamente isso. quer dizer, idosos brancos chegam em maior quantidade lá na frente e chegam juntos. O negro não chega. Chega um. E não chega o... Então, não chega o irmão, não chega a esposa, ou chega a esposa, não chega. Então, você tem exatamente isso, a concentração de idosos. O envelhecimento hoje ativo, isso que a gente está falando, em São Paulo, ocorre muito mais para as pessoas brancas e não para as pessoas negras. A questão é a seguinte, se você está se achando do branco, pobre, o que é forte? Os pobres, qual a expectativa de vida? Já falou que você usa também, aquele gráfico que é um pouco distorcido, que está encontrado, você tem a mortalidade de árvores e de pretos negros. Sim. Então, e aí você tem a menor pessoa. E aí... Agora, a expectativa de vida é a questão de vida? A pessoa chegou a 70 anos, a pessoa chegou a 70 anos, a pessoa chegou a 70 anos, a pessoa chegou a 20 anos. Sim, não, mas... Não, 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 mas é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. É... Mas é... A grande questão aqui no Brasil eu acho que é a pobreza, né? E, obviamente, você tem... Agora, por essas razões históricas, você tem que mandar esse percentual de negros pobres que deve ser muito maior do continente de brancos. Mas é só isso. São estudos que mostram que, à medida que a pessoa é sendo vítima de preconceitos que se somam, isso impacta também uma forma maior em vários aspectos da saúde, inclusive da longevidade. Então, são caras de preconceito. Então, se você é negro, você sobe preconceito por ser negro. Se você é uma negra ou mulher, você vai sofrer preconceito por ser uma negra ou mulher. Se você é um negro, idoso, pobre, você vai sofrer um negro preconceito por ser negro, idoso e pobre. Isso aí vai repercutindo de acordo com essa quantidade de preconceitos que você tem. Sim, é isso. Então, eu falo, por exemplo, eu sou branco e pobre, eu sou negro e pobre. Então, teoricamente, o que nos caracteriza, as pessoas nos tornam similares é a questão de ser pobre. E aí, isso seria um fator significativo, mais significativo, que ele conhece na forma de me envelhecer. Não, isso não acontece. Óbvio que o indivíduo pobre vai ter oportunidades muito menores de envelhecer bem ativamente do que um indivíduo que é socioeconômicamente melhor. Mas o fato dele ser, além de pobre, ser mulher, além de pobre, ser negro, além de pobre, ter uma opção sexual diferente, isso vai fazer com que isso se cresça bem negativamente nos feminicípios. É. Isso. E repercute nas práticas. Essa é a questão. as práticas de qualquer profissional. Então, imagine qualquer área onde você tem acesso público ou privado que repercute nas práticas. Eu não gosto de me usar como exemplo, mas eu teria uma oportunidade de exemplo para falar para vocês de como isso se manifesta com as pessoas negras. Então, não basta só a renda, não basta só a escolaridade. existe um fenótipo e isso adoece muito. Então, a gente vê transfeitos mentais é muito frequente. Então, assim, como a conversa, o Egito fez o convite para falar para um público geral, eu não trouxe um olhar para a saúde, que é onde a gente consegue visualizar melhor isso. Então, quando eu tenho esses indicadores de hipertensão, diabetes, AVC, muito maior para as pessoas negras, é o seguinte, as práticas, os medicamentos, as UBS, os hospitais, eles não estão dando conta disso. Não existe uma explicação genética para que diabetes e hipertensão ocorra tanto para um grupo em detrimento ao outro. Não tem explicação para isso. Então, você vê que, por exemplo, o que eu falei do KTT, da amputação? Porque é muito comum na prática dos penais de saúde, quando vê uma pessoa negra com um caso como diabetes, que é isso de amputação, que demanda muito trabalho, que são indas e vindas, pessoas para poder levar e ali não tem pessoas que podem levar, a equipe decide, por si só, fazer amputação. E aí você está aumentando, quer dizer, já era tudo o que o Egito falou, era preto, pobre, velho e agora deficiente. Então, você começa de novo a aumentar essa desigualdade. Então, uma das coisas que se eu pudesse defender, muito é vamos rever nossas práticas, o quanto nossas práticas estão naturalizando situações como racismo, como machismo. Isso é muito frequente, a gente não percebe isso. Um exemplo muito característico, a gente ouve a todo momento, por exemplo, falar que as mulheres negras suportam mais a dor, não é? Que elas são mais fortes, não é? Cadê a pesquisa que fala sobre isso? Não, cadê a pesquisa que fala que as mulheres suportam mais dor? Eu vi uma pesquisa dependendo da raça que ela suporta mais a dor. É o que você fez para a parte. Então, mas... Eu não estou com a rainha de linha? Não. As mulheres, por exemplo, as japonesas são as que mais suportam a dor. O bebê está nascendo, as filhas são as que têm dor, mas não foi, mas veja, a gente usa alguns estudos específicos para isso, não tem a pesquisa que fala sobre isso. E aí você vê que isso vai influenciando até a classe dos médicos anestésicos. Eles não vão procurar saber isso porque todo mundo criou. Então, você ouve, às vezes, essas violências que são tão comuns. Então, a mulher quer ter filho e antes da mãe falar, a gente ouve assim, calma, tá? Mas o código vai ser bem baixinho para você não ficar com mancha, com cicatriz que você está preocupada com o seu corpo. Ela não está preocupada com o seu corpo. Então, constantemente, esses grupos politicamente minoritários são pré-julgados e as ações já são tomadas antes de consultar as pessoas. Então, assim, o preconceito sempre existe. Todo mundo é preconceituoso. Todo mundo é preconceituoso. A questão é o que eu faço com esse preconceito? Então, assim, é muito comum você chegar num lugar e aquele olhar te fala, te dá uma ideia. Pô, deve ser o quê? O que eu faço com esse preconceito? Eu vou guardar? Eu vou esperar a pessoa falar? Se apresentar? Falar quem ela é? Ou eu já vou tomar uma atitude? Então, quando, no começo, quando eu fui falar dessa questão do racismo, na saúde pública, foi impacto também. Porque, assim, o que é o racismo? Eu falo, o racismo é o seguinte, quando eu estou aqui dentro, eu sou acadêmico. Lá fora, eu sou suspeito. Lá fora, na rua, vocês me veem e vocês colocam as coisas, você aperta mais, segura a bolsa e não olha para trás. Aí, quando você vai para um país diferente, quando você vai para a Inglaterra, você vê que é o contrário. Você fala, poxa vida, aqui ninguém me julga. aqui tudo parece, lógico que também tem, mas é uma intensidade muito menor. Então, no Brasil, a gente tem que lidar com essas manifestações do racismo, porque existe e isso gera condições de vida diferentes e isso adoece. Esse é o grande problema. Uma criança, quando o seu cabelo é ruim e ela fala assim, eu não quero esse cabelo, mãe, eu não gosto dessa cor. e a gente vê as empresas criando uma série de produtos que vão de fato atender essa demanda. Então, você vê produtos no mundo aí que é para clarear a pele. O contrário não existe. Então, pensem, o contrário não existe. Então, eu falo, nossa, você é um homem de alma branca. Fala o contrário, combina? A senhora é uma mulher de alma negra? Não casa. Nossa, seu cabelo é crespo. Nossa, seu cabelo é liso. Vamos crespar ele? Então, assim, não existe o contrário. Então, quando a gente fica, às vezes, nessa discussão se é ou não é, todo mundo é igual, vamos pensar quais são as situações nas quais, no exercício da empatia, não vou falar o amor, tá? Da empatia, não rola, não cola. Então, quantas ofensas as pessoas negras ou gays e a sua intersecção ouvem que não cabe para uma pessoa que não é negra e não é de outro gênero? É, né? É, 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 sim, 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 é, é, João, que ele mostrou logo no segundo filme, que ele mostra o que é que a vida vai te proporcionar, que as pessoas vão dando um passo à frente e um passo atrás. Sim, sim, sim. Ele mostra, em uma hora e tal, não chega a dar nenhum passo para trás, só um passo à frente, e todos os restantes, nos outros casos, dando um passo para trás, alguns mais, outros menos. Mas aquilo ali é o custo de vida, eu li suas oportunidades, aí você teve uma relação com os outros, você teve uma condição de trocada, você recebeu uma mesada, você recebeu uma educação adequada, as pessoas vão dando um espaço e a violência representa as oportunidades no seu custo de vida. Isso é o geral, pode ser que você tenha um caso anedótico, de um negro branco ter sido vítima de um racismo, ou de um negro ter tido todas as oportunidades, desde as portas abertas por ele ser negro, quando tem acontecido, você tem um caso anedótico, não é a rede. É, é exatamente isso. A gente fala que, às vezes, a política se dá pela omissão, pelo caso contrário, então, assim, foi um só, você fala, tá, mas cadê? Então, assim, qual é o exercício que a gente faz hoje? Quantas pessoas do nosso grupo familiar, de amigos, estão onde nós estamos socialmente? E quantos dos outros, dos grupos minoritários, não estão juntos? E alguns até morreram também. Eu sou de 69, então peguei no finalzinho, no começo da ditadura de militar, eu estudei no 1292, e eu não sabia o que era racismo, né? Talvez por onde eu morasse, na humanidade, todo mundo igual. E tinha uma professora, da minha terceira série, e só tinha eu, e um outro menino negro. Né? Depois eu também não me nominava negro. Eu achava que eu era moreninho, moreno. É, é isso. Eu tinha um tremendo preconceito de me nominar negro. É isso. E foi o primeiro curso que eu fiz, que eu, acho que eu comecei a me nominar negro, e eu de hoje eu pra alto, de eu nominar negro, de 20 anos pra cá. Olha só, é isso. É um milhão de nominava negro. É isso. Então, eu lembro dessa professora, eu cheguei até a estourar, e hoje eu vejo, pra chegar lá, tem uma classe maravilhosa, com exceção de dois alunos. Era sempre eu e o outro. Era a professora do meu princípio. É isso. É, entendeu? É uma classe maravilhosa, mas com exceção de dois alunos, e isso passou. Isso me marcou até hoje. Eu tô com 51 e não existiu jamais. É isso, o racismo. Né? Pronto, é isso. É o que é racismo. São as práticas, percebe? Aí, só pra terminar, aí eu fiz um curso, tem uns 15 anos, no Cintuspe, que era o livro do Brasil. E aí, eu cresci exatamente escutando isso, não, você é um negro de alma branca, né? Ah, você é um negro diferente. Eu não quis ficar com o pessoal negro, meus amigos, porque eles achavam que eles eram bandidos, que eles eram malandros, e aí nós entramos, pô, é, peraí, não vou dar prevenção, mas eu fui procurar uma outra turma, um amigo branco, e me distanciei da minha origem. Isso só aconteceu comigo. E por quê? Porque o negro era bandido, o negro era feio, o negro era malandro, não é? Sim. E só depois que eu cresci o curso, o cara vai falando. Eu também sou negro. Acho que eu não me distanciei contra a cara negro. Mas foi tudo muito estrategicamente pensado. Então, assim, se eu pensar, o Museu dos Imigrantes, imigrante quem vem de fora, por que não tem negro lá? Porque, se eu sou italiano, eu consigo achar toda a minha descendência aqui no Brasil, eu não acho. Então, assim, é a narrativa de novo. Então, hoje, existe um grupo de pesquisadores, pensadores, enfim, que quer contar a história diferente. É aquela coisa, o copo também é cheio, também é o vazio. Então, assim, existe um lado de resistência também que foi muito forte. Então, para se ter essa sociedade, infelizmente, foi assim que ela foi construída. Então, precisou um grupo crescer socialmente em detrimento de um outro. Só que a gente viu que esse modelo não deu certo. Não deu certo. Algumas pessoas ganham muito, algumas pessoas ganham muito. Ganham. Mas a gente percebe que, nos países onde tem muita desigualdade, as condições não são boas. Então, a gente começa agora no Brasil, por exemplo, para além desses problemas já detectados, agora é começar a ter suicídios, o adoecimento mental. Se a gente entrasse na questão de saúde mental, gente, é isso. Então, não vai adiantar a pessoa chegar aos 40 anos, mas tendo sofrido tantas situações de discriminação que, mentalmente, ele está abaliado, gente. Não vai competir de igual para igual. A gente olhar o ser humano como um ser pleno, das suas características mentais, emocionais e tal, é, sim, muito impactante. Situações de discriminação em geral. Como a gente falou, esse acúmulo de discriminações vão piorando cada vez mais. Então, foi assim que surgiu. Então, há situações pensadas e situações inconscientes. Então, quando falou do trabalho, eu lembro a Kimberly Quinshaw foi uma jurista que trouxe um conceito que a gente usa muito hoje da intersexualidade justamente por isso. Se não me engano, foi a Ford que ela foi fazer o apontamento. Ela falou, olha, a Ford não emprega mulheres negras. Ela falou, não, nós temos mulheres, nós temos negros, temos homens. Tá, mas não tem mulher negra. Então, há situações que passam por uma invisibilidade muito grande e, quando a gente começa a olhar, a falar, opa, então, talvez, algumas pessoas se sentem um pouco ameaçadas hoje em dia e falam, tá, mas e eu aqui? E por que não falar de mim e tal? Porque, talvez, começa a criar situações de igualdade. e aquele privilégio que eu tinha começa a diminuir por igualdade apenas, né? Daquele privilégio que é isso. Você quer ser o quê? Ser igual, né? Sim, para tentar ser igual, né? Não, então, então, eu também deixei a sua emoção que mesmo o grupo, que é o mais privilegiado, quando ele está dentro de uma sociedade desigual, ele acaba tendo uma expectativa de vida menor do que aquele mesmo grupo, com aqueles mesmos privilégios, com a sociedade de igualdade. Então, a gente tem que, por mim, a gente, no meu entender, e assim, que eu almejo, é lutar para que todos se conscientizem que o ideal é que você, com a sociedade, tivesse que todos tivessem as mesmas opções. E aí, a forma como você usa essa oportunidade, ela é medindo o seu. Mas você tem que ter essa oportunidade. Essa oportunidade que é devida, porque você, todo mundo, a vida do seu nome e o outro. Então, a partir desse pressuposto, todos têm que ter as mesmas oportunidades na vida. Como você as usa, isso aí depende de você. Mas as oportunidades saem de, as oportunidades sendo massa, de adotar, sabe, deveriam ser as mesmas para todos e todos. Independentemente da sua raça, independentemente do seu sexo, independentemente da sua classe social. Isso que seria o mais igualitário possível. E você mesmo, por favor, tentar isso que você tem, como é bem disso. E a gente tem uma frente de luta, enfim, de como lidar com isso e tudo mais. O trabalho de comunicação aqui no Centro Cultural, a gente tem essa dificuldade, você fez todas as atividades gratuitas aqui que você falou, elas são abertas, a gente escolheu um horário, assim, cinco horas, pensando no público para não virar noite. Quer dizer, é bem difícil, né? Então, você até deu alguns exemplos, enfim, falou, ah, de repente, falam com os sexualizados, né? Que eles estejam cientes disso, porque se as pessoas abordarem e tudo mais. Mas aqui a gente também tem essa dificuldade, inclusive, de entrar, né? As pessoas não entram no mariantônio, né? Então, essa é até uma... Eu queria até um comentário seu, o que a gente poderia fazer para a gente se aproximar mesmo desse público. que talvez essa vinda dele tenha que ser um segundo passo, quer dizer, a gente tem que dar um primeiro passo mais assertivo nesse sentido para que a pessoa se sinta à vontade de entrar aqui e participar. Porque essa frente, quer dizer, a gente está falando em preconceito, a gente tem que trabalhar com o branco, com o negro, etc. Não adianta também falar vamos fazer uma palestra, né? Sobre discriminação. Não é. Os brancos têm que escutar. Tem que ter essa indicação. Existe, né? Como a gente falar de machismo e feminismo. Não adianta ficar falando com mulher. Fala para o homem também, né? As coisas, elas têm que estar relacionadas. Então, você trabalhando com isso, sendo negro, passando por várias situações que você passou, queria que você comentasse, sabe? Como é que a gente, como instituição, pode lidar, pode se aproximar, pode trabalhar com isso? Acho que dá um passo para fora, né? Tem que ir para a rua, literalmente. Talvez conversar com pessoas que são, né? Aqueles formadores de opinião, procurar os grupos. Eu lembro uma situação que nem tem a ver com raça-corro, tem a ver com gênero. A gente conseguiu, numa unidade de base de saúde, fazer uma ação numa sexta-feira à tarde, ensolarada, com 40 homens. Então, quem trabalha aqui na saúde sabe que atividade comum é sempre complicado, né, Gide? E qual foi a ação? A gente desceu. Então, assim, eles não subiam até a unidade, nós fomos onde eles estavam. Então, talvez, essas atividades externas e alguns espaços bem pensados, estratégicos, faz o convite para que eles possam vir para cá. num segundo momento. Eu acho que sair um pouco desse espaço tão, assim, talvez, porque queira ou não, as pessoas vêm aqui e associam algumas pessoas. Ah, mas eu não sou da USP. Ah, mas eu não conheço ninguém de lá. Como é que eu vou ser tratado? E, às vezes, até mesmo aqui, as pessoas podem ser maltratadas também. Então, assim, o terceiro, talvez, se ele não for treinado, ele não tem a obrigação de ser sempre cordial com todo mundo. Então, assim, é uma questão daquela, a gente fala da... de como eu vou falar. Então, o que você quer aqui? Já expulsou as pessoas, né? Então, tem pessoas que falam, assim, o que você quer aqui. Eu acho que também as BPI até aí. Eu comentei a... Isso. Esse grupo popular é muito lindo. é uma das aulas, é um dos encontros, né? É, eu digo para cada um falar de expectativa, projetos de vida, né? Mas, sabe, eu tenho que melhorar essa história de vida, muito lindo, de maneira, ou não, né? É uma história muito similares, né? Ela tiveram uma coisa muito pobre, não puderam estudar, tiveram que cuidar de filho, tiveram que cuidar de neto, né? Então, olha, e agora eu estou dizendo que eu estou na universidade, né? Eu tenho orgulho de trabalhar, né? Porque a casa da universidade está. Na hora que vocês forem trabalhar, tem que ir atrás. Sim. Não existe essa questão. Eu, por não só um detalhe, eu também não conhecia, né? Na periferia de São Paulo, tem muitos centros comunitários, né? Em todas as minhas, tem que ter muito tempo. Praticamente, tem muitos centros comunitários desse jeito, né? E é uma oportunidade de convivir. Mas o que nós falamos é que nós já temos diversos cursos na UFSC, que você não se conhece por quando você aperta lá. Então, nós já temos vários cursos que a gente oferece lá semestralmente. E o campo se encontra totalmente oferece vários semestralmente. O que eu estou fazendo é que a gente saiu da questão do campo. Então, quando eu fiz a próxima parceria com o nível escultural, que a gente faz eventos somente no nível escultural, é para também pegar um público que não tem acesso ao campo por diversas razões. Porque acha que é longe, acha que não tem o som do outro dia. Então, fazemos a questão do nível escultural. Quando eu fiz a proposta de trazer aqui um ponto do seu, é para pegar esse público daqui, dessa região central, que não vai representar o espaço ou não vai representar o espaço do campo. Nós estamos tentando diversificar e criar nossa área de ação. E, através disso, a gente tem que ter um local em que nós fiquemos para poder fazer essas instituições. Então, ir até o público é muito legal? É muito legal. Mas eu acho que a gente tem que também trazer o público para cá, porque esse espaço já está lá. A gente já quer que a organização do espaço. A gente tem que ter aquele centro, aquele fônico, aquele metrô, tem tudo isso lá. Então, eu acho que é mais o si. Conseguir atingir essa população que eu vou falar que ela não está sendo atingida. Ela não está sendo sensibilizada. Por muitas vezes, eu acredito que a informação está chegando a ela. Pode ser também. É possível também. Então, a minha é o maior drama dentro da U.S. É fazer por quê? a informação chegue ao seu público. Eu faço diversas atividades. Na última, eu fiz uma agora no dia 30, eu convidei a Ana Fontes, não sei se você conhece. Ana Fontes é empreendedora, ela foi uma das 20 mulheres mais que eu sou. Ela foi para criar uma instituição de vida linda, que é uma veste mulher negra que lançou uma organização não-governamental em que ela capacita mulheres também nessa mesma condição socioeconômica de serem microempreendedoras e assim adquirir a sua cidadania. Então, não deve ser valorizado já em 91, ou nisso, porque já vem para a Ana Luz, para a Ana Santander, de 15 pessoas. É isso. É isso. É isso. Entendeu? Então, é questão de saber como a informação chega ao seu público. igual. É, e também... Isso. É saber encontrar, saber com essa forma de atingir e sensibilizar as populações. E eu acho também, gente, que acontece em muitos espaços é que as pessoas sempre veem isso como uma tarefa a mais, né? É algo a mais, puxa, agora tem que divulgar também isso, tem que fazer isso, A informação às vezes chega para o e-mail, chega de alguma forma, mas, puxa, tem que divulgar isso também. Eu encontro dificuldade também, eu trabalho na atenção básica com idosos também, eu vejo isso. Não, mas vocês fazem isso, a gente tem um grupo, a gente discute alguns assuntos como esse, e eu vejo o quanto as pessoas não se comprometem, talvez também, porque é falar de velho. Talvez também. Então, assim, por exemplo, você tem... Mas continuaremos sempre? Sim, 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 acho que é isso, é buscar estratégia. É, buscar estratégia. Talvez um dia seja um específico de programa incompleto. Por falar nisso, no dia 30 de outubro, nós realizaremos aqui pela campanha do orgulho para a teatro, essa campanha de consentilização do combate ao preconceito e a liberdade, um simpósio que vai ser sobre agilismo, preconceito e direitos humanos. Vai ser aqui à tarde, então nós teremos com os palestinais, será das 14h às 17h. É, não, das 14h. 14h às 17h. Está no site, está no site, talvez por você. É, é. Vocês deixaram o meu e-mail, né, gente? Estou mandando, é, está sendo isso. Isso, muito obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, valeu. Foi maravilhoso. Obrigado.